Salve, salve galera! Beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera, primeiro dia aqui do Carnaval Chegamos hoje, vocês viram aí o último vídeo aí, foi a gente chegando E hoje, vou mostrar um pouquinho do dia aqui pra vocês, como que tá sendo Então, vamos que vamos! Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like Não deixa de comentar, que ajuda demais E vamos nessa, solta a vinheta de novo com o vídeo Chama! Fim de semana, tô de nave na quebra Respeita caralho Estamos conscientes que os tempos han cambiado O que você acha? E aí E aí E aí Como é que tá o teto lá? Fazendo o que eu falo Vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Em cima, em cima, em cima Tudo bem, eu venci, eu mato E aí Eu tô ferrado Aham, chama aí, bebê Trocar, vou botar o polinho, eu vou botar o polinho agora lá na vaga da tocada A gente já vai tirar o celtinho aqui E vamos nessa E vamos nessa Acabamos de acordar Segundo dia, fi De carnaval De carnaval Vamos ver se nós ajeita isso aqui, ó Deu uma estragada Saiu só os parafus, tá ligado? Não quebrou nada Vamos botar no lugar de novo Olha o celtão, ligando Grabo Topíssimo Tirando lá já a saveira Vamos que vamos Botar o polão lá Na garagem Tá bom, não vai sair Vai, tá parou É que não tem parabarro, mano Não tem parabarro, não Só tirando aquela lama Bruta mesmo Vamos lá Vamos lá Abrir Vamos lá Podiando Porcolt Marroquina estética automotiva Só nas rodas Aí o Júnior salvando a vida aí Minha fonte deu problema Não deu tempo de arrumar antes do carnaval Ele pegou uma lá do acervo pessoal dele lá E trouxe pra salvar Você tá doido, top demais Agora vai tocar bom Aí galera, ó Carnavalzinho aqui bem organizado Tem até um abadá, mano Carnaval 2024 Bloquinho só nós tá bom A gente coloca esse nome aí Porque sempre é uma galera pequena, mano Só amigo mesmo, tá ligado? Não é balaio doido Então tipo assim Em vez de O sentido disso aqui é Vamos fazer uma parada só nós E não vamos abrir Pra todo mundo vir por conta do Da privacidade, né? E pá, de vir pouca gente mesmo É legal fazer isso com os amigos aí, mano É legal demais Aí aqui, ó Aqui a parceria é forte E a curtição é louca E a zoeira é eterna Nave de quebrada Marroquino Produções Isso aí, mano É a galera aí A nossa galera que faz as paradas sempre Então Muito massa Vou colocar aqui agora Pra fazer os vídeos lá Vamos pra cima Então galera Hoje eu vou fazer um set pra galera Pra quem não sabe Sou DJ Top das antigas aí Hoje eu vou fazer um set A galera pediu pra eu fazer um set Então eu vou Montar as paradas lá E vou postar aí pra você Já depois do set, tá bro? Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, já é o terceiro dia. Olha quem colou aqui o canal. Ó, o Arthur já estava aí. Bora. Ele lá e as malarcas. Estão preparando aí, né? Olha a cena que está formada aqui fora, meu amigo. Vamos nessa. Mais um dia. O que é, velho? Você está reclamando aí? Você ficou mandando aumentar o som ontem? Foi nada. Na hora do sete. O sete de round e o céu, cara. Caralho, quebrou os parafusos, mano, da saveira. E é um cinco por cento. O outro foi o braço. Caraca, mano. Quebrou. Hoje o Paulinho vai dar um help aí. Só um help mesmo, porque... Depois de tu... Tu passa um dia inteiro ouvindo essa saveira aqui, o som do Paulo fica fraco, viu, meu parceiro? Você está doido. Fica parecendo uma boombox tocando. Sério, louco, filho. Não, mano. Só que a gente estava fazendo assim, ó. Ele só estava preso porque tem uns tarapas aqui que prende o cabo. O cabo. Mas o seu está rapulando. Não achei saber o que é. Sim, sim. Só o som vai queimar. Tira aí, que eu estou já... O Paulinho falou para mim assim... Mano, bota o som para atorar. Você por cima. Pois é, aí, ó. Torou. Esse aqui, aí, ó, doido. Ele que pediu. Você está doido. Tem que tirar tudo por cima aqui, ó. Olha aí. Galera já está aqui na missão de dar uma lavada nos carros, né, mano? Olha o Elias aí. Dá uma maquiadinha, né? Top demais. Olha aí essa alteira. Você está doido. Ele é lindo, viu, mano? O Pérola Negra. Tem o seu charme, pai. Você está doido. Ó. A cena formada. Trenzão jogado no chão. É lindo demais, hein? Ah, chama aí. Mano, a cena formada, né? Legal. Top. Para melhorar aí a visão do... Do dia a dia. A galera está ali jogando o dominó. E é isso. Mais um dia para cima. Olha aí, mano. Olha o rango do rolê, fi. Feijão parecendo um brigadeiro, fi. Batidinho e... Galinhada, fi. Você está doido. Fernandinha manda. Foi ela e o Iorra aí, ó. Galinhada foi a... E o Feijão foi a Fernandinha. Meu amigo Iorra me ajudando. Hoje eu sou só auxiliado. A gente está melhorando cada dia para só auxiliado. Não é, amigo? Com certeza. Você acha que essa chefe de cozinha ainda ia ter um auxiliar? É, não sei. Você está doido. Vamos, que vamos. Olha aí, fi. Quem chegou? Estilo Capitão Caverna, fi. Você vai interligar agora os três? Agora. Tá bom aqui, Ju? Tá, né? E aí, bebê? E aí, pai? Você está bom? Estilão aí. Ele é bravo, viu, pai? Seis grave. Seis grave, fi, ó. As portonas montaram também. Truva. Vai lá para cima. Aí, ó. Fala que o pé de estilo não funciona. Olha o bichão funcionando aí, fi. Você está doido. O bicho é louco, né? Que sim, fi. Aí, fi. Seis gravão. Porrevox. E as voz on, né? Tem que ligar, né? Agora o bagulho ficou louco, viu? Para o Paulinho. Ele baixa metadezinha. Aí, top. É o mal do carcunho. É isso aí, ó. Vai puxar do meu aqui mesmo, então? É, manda do teu. Vou pegar o cabalinho, sabe? Beleza. Eu vou continuar mandando aí o som. Agora a bagunça está formada, viu, meu parceiro? Você está... Cara, cara, galera. Olha que massa aqui, velho. Na casa aqui, ó. Tem uma foto aqui, antigona, mano. Isso aqui, ó. Nossa, você viu? Tanto que a casa é antiga, ó. Que mago e doido. Foto tipo de drone, tá ligado? Dele que bom, quero ser lá. Achei massa, é demais. Achei massa, é demais. Achei massa, é demais. Tanto que a casa é antiga, ó. O que é isso? 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 Obrigado.